Alô Acervo News, bebê do paredão, passando em pô-pô-pô Eita morecha, ó Calma aí Maquimodo, calma aí Maquimodo Ela brotou na quebrada, veio toda desconfiada Essa novinha era é louca, era é doide, é safada Ela brotou na quebrada, veio toda desconfiada Essa novinha era é louca, era é doide, é safada Doide quebrada, carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia, que ela não vai aguentar Tu pode te empurrar, doide quebrada, carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia, que ela não vai aguentar Tu pode te esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar Ei, devagar, homem, ele me empurrou, mesmo, isso faz que eu caio da escada aqui agora, homem Tá, camurecha, teteu Fala, fã, 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 fã A minha parceira é minha irmã, cedeis Gostei do cedeis Raíl do cedeis Pera aí, quero cedeis, papai Você, cedeis Era brotou na quebrada, veio toda desconfiada Essa novinha era é louca, era é doide, é safada Era brotou na quebrada, veio toda desconfiada Essa novinha era é louca, seja fada Doide quebrada, carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia, que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar Doide quebrada, carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia, que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar Trabalhamos em nome de Marcos da Pitú Alô do revestimento, tamo junto, papai Bora o Marcos da Pitú pra gente aí, bote É nóis Master Drive, o melhor pen drive do Brasil Meu parceiro Flávio Mulherito, o melhor do que a Pitú é grande Daquele modelo, ó Passando um pouco, ô Ei, tamo resto Calma aí, Marcos de moto, calma aí, Marcos de moto É assim, papai A sacanagem tá rolando Pra acabar que não tem hora Convoquei todos os amigos, então bora pra treta, bora Sacanagem tá rolando Pra acabar que não tem hora E convoquei todos os amigos, então bora pra treta, bora Sacanagemzinha Pensei que tu gostas Sacanagemzinha Pensei que tu gostas Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais paixota aqui agora Bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais paixota aqui agora Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais paixota aqui agora Foi de bação da bolacha da carvassouro, é a varre no chão Agoou o chão, é o piso aí, bati Derrubiu pra formou, tá lá no resto Bora tentar barba e choque, meu parceiro, Matheus, tamo junto Bebê do parejão Tudo revestimento, é assim, ó E a sacanagem tá rolando Pra acabar que não tem... Eita, moeste, pera aí Moriu o curso aqui da boca Sacanagem tá rolando Pra acabar que não tem hora Então aumenta o paredão Então bora pra treta, bora Sacanagenzinha Pensei que tu gostas Sacanagenzinha Pensei que tu gostas Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais paixota aqui agora Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais paixota aqui agora Bora pra treta, bora Bora pra treta, bora O teu coração, meu Deus, é mais paixota aqui agora Daquele jeitão papai Vai segurando Ô Põe 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 Ei novinha Hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixonou na pegada dos vagabundo Ei novinha Hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixonou na pegada dos vagabundo A mãe dela avisou Mas ela não quer escutar A mãe dela avisou Mas ela não quer escutar Baca puto vai te machucar Baca puto vai te machucar Dá uma maconha passar sem vergonha E aí É o empresário, é? Ô Saulo iniferente da molesta Bora Jordão Guimarães Estourou papai Estourou É nós Vamos juntos, meu parceiro dos revestimentos Alô Tutu, cds Alô Global, pôs, esportivo Alô Ei novinha Hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixonou na pegada dos vagabundo Ei novinha Hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixonou na pegada dos vagabundo A mãe dela avisou Mas ela não quer escutar A mãe dela avisou Mas ela não quer escutar Baca puto vai te machucar Baca puto vai te machucar Dá uma maconha passar sem vergonha Pra toda semana não poder sentar Baca puto vai te machucar Baca puto vai te machucar Dá uma maconha passar sem vergonha Pra toda semana não poder sentar Baca puto vai te machucar Baca puto vai te machucar Alô Vincade, tamo junto Junto global, apostas esportivas, tamo junto e misturado Tem que respeitar, viu? Alô WM Turismo, meu parceiro DP do Paredão O rei de carneira rata, tem que respeitar Alô Jampo é mil graus, Campinha é mil graus Liliana Rivei, tamo junto Gato Preto, soca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá portendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Eu tô vendo, soca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá portendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Mas é que ela já fez a pôr, tá de boa Já tá registrada, ela chupando a minha pôr Mas é que ela já fez a pôr, tá de boa Já tá registrada, ela chupando a noite toda Mas é que ela já fez a pôr, tá de boa Gato, soca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá portendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Gato, soca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá portendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Mas é que ela já fez a pôr, tá de boa Já tá registrada, ela chupando a minha pôr Mas é que ela já fez a pôr, tá de boa Já tá registrada, ela sentando Mas é que ela já fez a pôr, tá de boa Já tá registrada, ela chupando a minha pôr Mas é que ela já fez a pôr, tá de boa Já tá registrada, ela sentando a noite toda Avinha, eita, mené que minha boca tá cheia de custo Que ruim, bora RG7 CDs, moleque CDs RGCD, em lugar do preto MCCT, em lugar do preto Peraí, em bugir do cavaco O solinho mais cabuloso do Brasil Novinha, que transa, foda Tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu afora Tu sente a brisa sentando no pinto Carai, vem sentando sorrindo Carai, vem sentando sorrindo Dessa vez boto lá fora Essa porra por dentro nós tem um menino Carai, vem sentando sorrindo Carai, vem sentando sorrindo Dessa vez boto lá fora Essa porra por dentro nós tem um menino Novinha, que transa, foda Tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu afora Tu sente a brisa sentando no pinto Carai, vem sentando sorrindo Carai, vem sentando sorrindo Vê se tu afora Pra fora essa porra por dentro nós tem um menino Carai, vem sentando sorrindo Carai, vem sentando sorrindo Vê se tu afora Pra fora essa porra por dentro nós tem um menino Carai, vem sentando sorrindo Carai, vem sentando sorrindo Vê se tu guarda pra fora, só for pra dentro de um menino assim Pressão papai, daquele jeitão, dançando em pô 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 Eita molesta, são class CDs, JR Músicas, DJ BQ também tá o J Novinha e transa, fora tu vai na botada e eu vou no gemido E enquanto que tu bafora do centro e a brisa sentando no pinto Caralho, vem sentando sorrindo, caralho, vem sentando sorrindo Dessa vez boto pra fora, só for pra dentro de nós tem um menino E caralho, vem sentando sorrindo, caralho, vem sentando sorrindo O Elton Júnior tá ali com copo sucrito na mão com a moestra, mas volta aí Pera aí, volta aí Sorrinho, que transa, foda tu vai na botada e eu vou no gemido E enquanto que tu bafora do centro e a brisa sentando no pinto Ha-ha, vou sentando sorrindo, ha-ha, vou sentando sorrindo Vê se tu guarda pra fora, só for pra dentro de nós tem um menino Ha-ha, vou sentando sorrindo, ha-ha, vou sentando sorrindo Vê se tu guarda pra fora, só for pra dentro de nós tem um menino Ha-ha, vou sentando sorrindo, ha-ha, vou sentando sorrindo Vê se tu guarda pra fora, só for pra dentro de nós tem um menino Ha-ha, vou sentando sorrindo, ha-ha, vou sentando sorrindo, ha-ha, vou sentando sorrindo RD7CD, esse é o nome do cara Me perguntou por que tô assim com ela Porque só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não parou nada sobre tua citada Deu remorado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Solve o tesão e eu só penso em você Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da minha vida Mas meu palco vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da minha vida Mas meu palco vai abandonar RD7CD 11 CDs Me perguntou por que tô assim com ela Porque só ligo quando tô afim de transar Eu respondi, calma, não se desespera Meu coração me proibiu de apaixonar Só não parou nada sobre tua citada Deu remorado que me faz enlouquecer Por isso sempre quando bate a saudade Sobe o tesão e eu só penso em você Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da minha vida Mas meu palco vai abandonar Vem sentando, rebolando Sem sentimento não vou me apegar Até pode me tirar da minha vida Gato preto, MCTT e o gato preto Nem diria hein Makimoto, tamo junto, é noi Gato preto saca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá portendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Mas é que ela já fez a poste, tá de boa Mas é que ela já fez a poste, tá de boa Já tá registrada Já tá registrada Era acertando Aquele boneiro Isso é bondido Gato preto Passando em pouco Eita, amoresta Traz raça pra do joar com sombra do solo de pôr Que eu tô com a seta bobônica Peraí Usando a iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá portendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Eu tô querendo Usando a iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed e disse que hoje tá portendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu e explana pros amigos Mas é que ela já fez a poste, tá de boa Já tá registrada Ela chupando a minha mão E mas ela já fez a poste, tá de boa Já tá registrada Era acertando Mas é que ela já fez a poste, tá de boa Já tá registrada Ela chupando a minha mão Mas é que ela já fez a poste, tá de boa Já tá registrada Ela acertando a noite toda A ave maria Eita, peraí que minha boca tá cheia de custo Um burinho Agora a gente descer do CD Black CDs O outro CD MC CD MC CD Em lugar do preto Peraí, em bugir do cavaco Põe, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixonou na pegada dos vagabundo Tu se apaixonou na pegada dos vagabundo A mãe dela avisou A mãe dela avisou Mas ela não quer escutar A mãe dela avisou Mas ela não quer escutar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha, passar sem vergonha Pra toda semana não poder sentar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha, passar sem vergonha Pra toda semana não poder sentar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha, passar sem vergonha Pra toda semana não poder sentar É um emprego, rário, hein? Ô salinha diferente da molesta Bora Jordão Guimarães, tô louco, papai Tô louco, é ótimo Vamos junto, meu parceiro do revestimento Alô, tutu CDs Alô, global, forças esportivas Alô, empurrado, tamo junto Ei, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixonou na pegada dos vagabundos Ei, novinha, hoje tu vai sentar pra todo mundo Tu se apaixonou na pegada dos vagabundos A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha, passar sem vergonha A mãe dela não quer escutar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha, passar sem vergonha A mãe dela não quer escutar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Dá uma maconha, passar sem vergonha A mãe dela não quer escutar Alô, vincado, tamo junto Junto global, forças esportivas Tamo junto e misturado Tem que respeitar, viu? Alô, WM Turismo Meu parceiro de pé do paredão O rei de carneira assado tem que respeitar Alô, Jampo é mil grau Campinho é mil grau Iliana Rivei, tamo junto Alô, Acervo News BP do paredão Passando em pô, pô, pô Eita, amoresta Oh Calma aí, Maquimota Calma aí, Maquimota Vem, Maquimota Ela brotou na quebrada Veio toda desconfiada Essa novinha era é louca Ela é doida, é safada Ela brotou na quebrada Vem toda desconfiada Essa novinha era é louca Ela é doida, é safada Tô de quebrada, carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo Na tia que ela não vai aguentar Tu pode te desculpar Que uma hora eu vou te empurrar Que uma hora eu vou te empurrar Tá bom, vai, canta sozinho Que uma hora eu vou te empurrar Tô de quebrada, carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo Na tia que ela não vai aguentar Tu pode te esconder Que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que uma hora eu vou te empurrar Ei, devagar, mano Ele empurrou, mano Que fácil que eu caio da escada aqui agora, mano Tá, com a murecha, teteu Fala, sani, pô, pô, pô A minha parceira é minha irmã, cedeis Nosso pede o cedeis Raíba o cedeis Bora aí, quero cedeis, papai Eu sou cedeis Era brotou na quebrada Vem toda desconfiada Essa novinha era é louca Era é doida, é safada Era brotou na quebrada Vem toda desconfiada Essa novinha era é louca Seja fada Doida quebrada, carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia Que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que uma hora eu vou taxar E eu vou te empurrar Eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Doida quebrada, carburando Só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia Que ela não vai aguentar Tu pode se esconder Que eu vou... Eu vou te achar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Que eu vou te empurrar Trabalhando em nome de Marcos da Pitú Alô do revestimento Tamo junto papai Bora Marcos da Pitú Pra gente aí É nóis Master Drive O melhor pendrive do Brasil Meu parceiro Flávio Burgerito O melhor de canina grande O solinho mais cabuloso do Brasil Oh Ai Passando em pouco Eita moesta Eduardo Eduardo Tamo junto e misturado Oh Novinha Que transa Foda Tu vai na botada E eu vou no gemido Enquanto que tu vá fora Tu sente a brisa Se sentando no pinto Caralho Vem sentando sorrindo Caralho Vem sentando sorrindo Dessa vez Boto lá fora Essa porra Por dentro E nós tem um menino Caralho Vem sentando sorrindo Caralho Vem sentando sorrindo Dessa vez Boto lá fora Essa porra Por dentro E nós tem um menino Que transa Foda Tu vai na botada E eu vou no gemido Enquanto que tu vá fora Tu sente a brisa Se sentando no pinto Ha-ha Vou sentando sorrindo Ha-ha Vou sentando sorrindo Vem se tu vai lá Pra fora Essa porra Por dentro Mas tem um menino Ha-ha Vou sentando sorrindo Aham, você tá no sorrindo, vê se tu gosta pra fora, essa porra potetora tem um menino, é assim ó Pressão papai, baqueira e reitão, dançando e pô 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 Ei, tá molesta, só classe é dez, JR Músicas, DJ Pio de Tampeta UJ Novinho, que transa, fora tu vai na botada e eu vou no gemido E enquanto que tu vai fora, tu sente a brisa sentando no pinto Caralho, vem sentando, sorrindo, caralho, vem sentando, sorrindo Dessa vez boto pra fora, essa porra potetora tem um menino E caralho, vem sentando, sorrindo, pera aí, Martins, cê deu isso Ué, tô junto, tá ali com copo sucrito na mão com a mulher, mas vota aí Pera aí, vota aí Novinho, que transa, fora tu vai na botada e eu vou no gemido Enquanto que tu vai fora, tu sente a brisa sentando no pinto Você tá no sorrindo Vê se tu gosta pra fora, essa porra potetora tem um menino Vê se tu gosta pra fora, essa porra potetora tem um menino Bora meu parceiro a six.com é o Gasparinho CD's Iago C.D., meu parceiro Jairo Records, LC Divulgações, Leozinho C.D., Paulo Rico C.D., tamo junto, iFarmix.